O meu nome é Thieron, sou deputada federal, tenho 43 anos e uma das coisas que me marcaram foi o assédio logo na minha chegada na vida pública, apeluzido de 2000, mais ou menos. Logo no início do mandato a gente precisava ter um instrumento que validasse, que desse voz a essas mulheres. As mulheres têm problemas específicos e precisavam de uma comissão, ainda que fosse provisória. No momento que fizemos esse encaminhamento, era eu e mais uma outra, foi o primeiro momento em que enfrentei a proposta de assédio, porque teria que trocar. Ou seja, ir para a cama mesmo, para poder fazer com que essa comissão de defesa do direito da mulher viesse a funcionar. Sobretudo quando se é mulher, negra, onde no imaginário coletivo desses homens há de se pensar que é a cor do pecado, que se deitar com uma mulher dessa, práticas inclusive das casas grandes, sempre foi muito comum. Então não estava se falando nada demais e me faziam e queriam me convencer disso. Não era nada demais, ora que bobagem, por que não? Se você quer divulgar no dia 8 de março sua sessão especial, no outdoor, no busdor, eu conheço o cara que faz isso e pode fazer como doação, tranquilamente. Uma campanha para você ser bem elaborada, claro que ele faz. Agora você precisa estar comigo, você precisa conversar comigo no reservado. Essa era uma forma grosseira, violenta e que feria diretamente o meu direito individual, inclusive de escolha, de estar com quem eu quisesse ou então não estar com ninguém.